Quero o seu amor, mesmo que seja só, mais uma vez Quero que o sofá da sala vazia crie voz Para narrar o nosso dia Que a cortina da janela do seu quarto Em um movimento mostre o meu retrato E o tapete da varanda aos teus pés Implore os meus passos Quero que os lençóis de seda dessa nossa cama Falem que você fala que ainda me ama Que não vive sem mim Que só chora por mim Que o travesseiro confesse a insônia Que até a lua veio sem vergonha Vem e conta pra mim Que esse amor não tem fim Quero que os lençóis de seda dessa nossa cama Falem que você fala que ainda me ama Que não vive sem mim Que só chora por mim Que o travesseiro confesse a insônia Que até a lua veio sem vergonha Vem e conta pra mim Que esse amor não tem fim Que esse amor Quero o travesseiro confesse a insônia Quero que o seu amor Que a cortina da janela do seu quarto Que a cortina da janela do seu quarto Em um movimento mostre o meu retrato E o tapete da varanda aos teus pés Implore os meus passos Quero que os lençóis de seda dessa nossa cama Falem que você fala que ainda me ama Que não vive sem mim Que só chora por mim Que o travesseiro confesse a insônia Que até a lua veio sem vergonha Vem e conta pra mim Que esse amor não tem fim Quero que os lençóis de seda dessa nossa cama Falem que você fala que ainda me ama Que não vive sem mim Que só chora por mim Que o travesseiro confesse a insônia Que até a lua veio sem vergonha Vem e conta pra mim Que esse amor não tem fim Que esse amor Quero seu amor Mesmo que seja só Mais uma vez